O projeto pró-equidade de gênero é para dar acesso, para garantir a ascensão, tanto salarial quanto ascensão aos cargos de chefia. Então hoje o adequado é que o Congresso Nacional vote a lei contra a discriminação da mulher no mundo do trabalho e ao votar esse projeto de lei, nós teríamos um instrumento legal que nos daria condições de aperfeiçoar as políticas em torno da equidade de gênero. Enquanto o Congresso não vota, nós tomaremos iniciativas políticas de buscar o setor produtivo, os investimentos privados, as empresas, para que esse programa não se realize exclusivamente no âmbito governamental, mas que ele também possa ir para o mundo privado. Então as empresas terem seus comitês de equidade de gênero e a gente ter condições de acompanhar a ascensão das mulheres. Isso é fundamental, mas é também fundamental garantir qualificação profissional. é fundamental estimular as mulheres a serem empreendedoras, para isso constituir linhas de financiamento com juros diferenciados, preparar as mulheres não só para a produção do seu produto, mas para a comercialização, as regras de comercialização, estoque, compras, tudo isso que tem peso no produto final e que torna competitivo o negócio, diminuir, reduzir mesmo, sensivelmente, ampliando não só o posto de trabalho, mas dando formalidade ao trabalho.